Se diz mesmo, né, que se troca o S pelo R, né, e as pessoas dizem, ah, não faz diferença trocar o S pelo R, né, experimenta isso com Sola, por exemplo, né, faz muita diferença. Também, isso é que acabou Recifolia, né, que era ruim pros moradores, sujava tudo, era mó cagada, eu falei, pô, podia trocar o nome, né, podia ser Recifodia, e aí, então, eu vou continuar essa coisa. Ah, e tem uma coisa que eu adoro, que é a seguinte, que é a Olinda, né, a tradição do boneco de Olinda, sensacional, eu disse, quando o Ronaldo veio aqui, ele procurou a boneca de Olinda, né, e o mar daqui é diferente do Rio, porque, assim, tem muita vida no mar, né, você vê, tem alga, tem sargaço, sargaço, é nome de coisa ruim, né, é nome de coisa boa, né, eu tô com sargaço na virilha, tô com sargaço e eu não consigo me levantar, tem sargaço, tem alga, tem oriço, tem perna de surfista, são bacanas ali, e é engraçado, né, que no Recife tem tubarão, no Rio de Janeiro tem piranha, você vê a diferença ali, ali em Copacabana tem muito, e aí nessa do tubarão, acho engraçado o tubarão gostar de comer surfista, né, porque tubarão, ele se atrai por sangue e carne, então, eu acho que quem tinha que ter medo de entrar na praia no Recife são as gordas menstruadas, né, agora, tem o seguinte também, o que a gente vai fazer aqui, o que a gente tá fazendo aqui pra vocês, é um espetáculo de stand-up comedy, né, e é bom explicar isso, stand-up comedy, o que é stand-up comedy em inglês, vocês devem saber, quer dizer pássaro azul, né, o pessoal se inseriu e falou, qual é a graça, né, na verdade é comédia em pé e o comediante tá aqui em pé, sem um figurino, e dizem isso, ah, o comediante tá sem figurino, não tá sem figurino, ele tá com o figurino dele mesmo, próprio, se o figurante, pô, se o stand-up comedy fosse fazer, né, um espetáculo sem figurino, isso com a Gretchen seria uma percursora do movimento, né, a Alexandre Frota, um grande stand-up, realmente, Calabéres, todas as pessoas, né, era que essa questão da música, né, da rivalidade Recife, né, de Pernambuco e Bahia, mas isso eu vou falar mais tarde, agora, é o seguinte, que o stand-up comedy comédia em pé, né, ele tem várias pessoas,